Oi meus amores, hoje eu vou fazer o meu primeiro vídeo de react, mas esse vídeo vai ser um vídeo especial. Eu vou reagir a um vídeo do pessoal do Autoridade Fitness e eles fizeram um vídeo a respeito de pompoarismo e tem eu no desenho, então vamos assistir junto. Mas antes de eu começar, deixa aquele joinha amigo pra gente, se inscreve no canal e depois passa lá no canal do pessoal do Autoridade Fitness, porque tem uns vídeos muito legais. Eu, pelo menos, eu sou muito visual. E aí eles vão falando, vão passando o meu conteúdo através de desenho. Eu adoro, acho o máximo. Vamos lá, hein? Por questões fisiológicas, muitas mulheres sofrem com alguns problemas como incontinência urinária, cólicas durante a TPM, sintomas da menopausa, sensibilidade genital e até dores durante o sexo ou dificuldades com orgasmo. Vá, me dizer que tu sabia disso tudo, que fazia bem pra isso tudo, que pompoarismo ajuda na cólica, incontinência, tudo isso. Primeira informação útil do vídeo, já adorei. Muitos desses assuntos são bem delicados e uma espécie de tabu, mas a verdade é que eles têm um papel muito importante na saúde e felicidade de absolutamente todas as mulheres. No vídeo de hoje a gente vai falar de treino, mas de um treino um pouco diferente, porque é um treino que pode ajudar as mulheres a reduzir ou até curar alguns dos problemas que citamos e ainda melhorar muito a vida sexual. Aí eu adorei esse desenho aí da moça deitadinha lá, olha só. E o rapaz tá lá deitar de costas assim pra ela e ela tá com carinha de sofrimento, gente. Ninguém merece isso. Além de explicar o que você deve fazer, a gente vai dar dicas que podem melhorar a sua saúde íntima. O que eu achei legal nessa parte é que ele coloca saúde e felicidade de todas. E é exatamente isso que é o pompoarismo, gente. Ele traz não apenas a questão da saúde, mas também a questão da nossa felicidade. Por que não, né? Porque quem é que vai ficar feliz, minha filha, sentindo dor toda hora que vai ter relação? Quem é que vai ficar feliz de TPM? Quem é que vai ficar feliz tendo cólica todo mês? Não, e pompoarismo ajuda nisso tudo. Então eu adorei isso. E sabe qual é a resposta pra tudo isso? É o chamado pompoarismo. E se você é homem e acha que esse vídeo não tem nada a ver com você, pensa que depois de ver esse vídeo você vai poder ajudar sua amiga, sua namorada, esposa, mãe, tio ou vizinha a conhecer melhor o corpo delas e entender melhor a importância da saúde íntima. Amei essa parte, gente. Peraí, caralho. Aí, pronto, pausei. Mas eu achei isso muito legal pros homens realmente se atentarem. Porque toda vez que a gente começa a falar de pompoarismo, o homem já sai do canal, já sai. O homem já sai do canal, o homem já sai do vídeo. Do canal ele não quer sair não, meu filho, eu vou te falar. Porque se o homem tiver no canal de uma mulher pompoarista, ele não quer sair dali não, querida. Mas é muito legal isso daqui mesmo. Se você é homem e tá assistindo, presta atenção nos benefícios. Porque às vezes você tá tendo uma relação com a sua parceira, ela tá lá sofrendo sentido dor. Então você dá uma luz pra essa pessoa aí também. Vamos ver. Segundo a Kátia Damasceno, fisioterapeuta especializada em uroginecologia e a maior referência do Brasil no assunto, o pompoarismo, também conhecido como ginástica íntima ou exercício de Kegel... Ah, que bonitinha que eu fiquei, hein, gente? Podia ter uma canetinha laranjada pra pintar meu cabelo de laranja. Ah, que lindo. Olha, porque com os peitos tão mó empinados aqui. Ih, rapaz! Eu quero esses peitos aqui pra mim, galera da Autoridade Vítmica. Arrasaram nas peitiolas! É uma técnica de exercícios pro fortalecimento da musculatura vaginal que traz diversos benefícios pra mulher. A maioria das pessoas que conhecem o pompoarismo acham que essa técnica só serve pra melhora do desempenho sexual. Isso é verdade. Com ele é possível controlar e melhorar a qualidade dos orgasmos, além de aumentar a libido e a consciência sexual. Pausa pra esse momento, gente. Aumentar a libido e controlar e melhorar a qualidade dos orgasmos, amor. É como eu falo, pra que que tu vai ficar murrinhando orgasmo? Orgasmo é um negócio que não nasceu pra ser murrinhado, entendeu? Tenha vários, vários, vários. O pompoarismo pode reduzir os sintomas da menopausa, regular os ciclos menstruais, facilitar o parto normal, melhorar o funcionamento do intestino e reduzir a incontinência urinária e a flacidez vaginal. Gente, isso tudo é muito importante, viu? A gente esclarecer que não é só questão sexual, realmente. Tem toda uma questão da saúde da mulher. Tem muita mulher que fala assim, mas Cátia, se eu tiver neném de parto normal, como é que a minha vagina vai ficar depois? Se você for pompoarista, ela vai ficar exatamente do mesmo jeito que ela era antes, tá certo? Pode ficar tranquila. O objetivo é aumentar a consciência corporal e sexual da mulher e regular sua saúde íntima, proporcionando mais saúde e prazer, além de aumentar a confiança e autoestima da mulher. Tudo bem, a gente sabe que isso parece mágica. E agora você deve estar se perguntando como é que tudo isso acontece. Acontece fortalecendo os músculos e aumentando a irrigação sanguínea do canal vaginal. O pompoarismo se baseia no reconhecimento da musculatura íntima, o assoalho pélvico. O assoalho pélvico é uma estrutura formada por 13 músculos, fáceas e ligamentos que formam uma rede de sustentação dos órgãos localizados na cavidade pélvica. Bexiga, uretra, útero e reto. Essa estrutura fica entre o osso púbis e o cóccix, e é ela que deve ser trabalhada. Tá, mas e como é que você faz pra trabalhar? Rapaz, meu rapaz, estudou anatomia pra desenhar aqui o negócio. Olha só que tá tudo bonitinho, gente. Esse primeiro desenho que vocês estão vendo aí na frente é o osso púbico, num corte aqui assim. A gente tem a bexiga, o útero, aí vem a coluna vertebral ali atrás e embaixo a partezinha vermelha ainda pintou que é a musculatura e depois um corte de frente. Não, não sei desenhar nem boneco. Eu se for desenhar um boneco é uma bola e cinco pau, entendeu? Palito, porque tudo que eu falo tem que ter pau no meio, gente, não entendo isso. A toda essa musculatura, da mesma forma que se trabalha qualquer músculo, através de séries de contrações musculares com intervalos entre elas. E se você quer começar a praticar e experimentar essa técnica, a dica é acessar o site da Kátia Damasceno, onde ela explica direitinho o que você deve fazer pra praticar o pompoarismo da maneira correta, atingindo resultados sem prejudicar sua saúde. O link tá na descrição do posto. Menina do céu, agora nessa segunda aparição, meus peitos ainda ficaram mais pra cima ainda. Adorei isso aqui, gente. Rapaz, por que ele não pegou essa canete alaranjada e pintou meu cabelo, meteu até um colazinho aqui em mim agora, gente? Que legal! E se ele é tão bom assim, a última pergunta que fica é quem deve fazer o pompoarismo? Quem? Bom, essa técnica... Quem? Quem pode fazer pompoarismo? Vamos descobrir. É recomendada pra todas as mulheres sexualmente ativas, tanto como prevenção dos... Todas as mulheres sexualmente ativas, e eu ainda vou além, viu? Eu tenho filhos e são apenas meninos. Eu tenho quatro filhos e são quatro homens. Mas você que é mãe de menina, gente, eu não sei vocês, mas eu tinha tanta cólica, tanta cólica, que eu desmaiava, meu pai tinha que me buscar na escola todo mês. Se eu fosse mãe de menina, você pode ter certeza que no dia que minha filha menstruasse, eu ia ensinar esses exercícios pra ela. Pra quê? Pra não ter cólica. Ela não precisa saber que é pra outras coisas. É uma questão de saúde. Depois que ela crescesse, a mamãe ensinava o restante. Mas vai ser uma questão de amor à sua filha. Vai, ensina que não faz mal nenhum. Os problemas que mencionamos antes, quanto como tratamento pra alguma disfunção leve. Ou seja, é uma técnica simples, sem efeitos colaterais, dá pra fazer rapidamente todos os dias e a lista de benefícios pode ser imensa. A gente falou muito sobre os benefícios que o pompoarismo pode ter pras mulheres, mas alguns estudos apontam que homens também podem se beneficiar dessa prática. Você sabia disso? Homens. Homens também podem fazer os exercícios e sim também traz aí alguns benefícios para os homens. Poderia ter relação com a redução da incontinência urinária, disfunção erétil e até mesmo a ejaculação precoce. Mas ainda não existe comprovação científica sobre isso. E se você quiser saber mais sobre o pompoarismo, uma boa maneira de fazer isso é pelo canal do YouTube da Kátia Damasceno, que ajuda a esclarecer todas as dúvidas sobre o tema. A gente vai deixar aqui os links do canal dela e do livro online gratuito que ela tem também, onde ela ensina vários exercícios para você começar a praticar o pompoarismo hoje mesmo com toda a segurança de estar sendo orientada por uma especialista. E aí, Leijão, já conheciam o pompoarismo? Sabiam de todos os benefícios que essa prática pode trazer para as mulheres? Já chegaram a fazer exercícios de fortalecimento da musculatura pélvica? Contem pra gente nos comentários. E é isso aí. Forte abraço e até a próxima. Amei, gente! Amei meus peitão no desenho! E aí, gostaram do vídeo de react? Querem que eu faça mais react? Já pediram pra eu fazer o react do clipe da Karol Conká do Lalalala? Hum, quem sabe, hein? Obviamente que o livro Aperto e Solta também tá aqui. No box de informação aqui embaixo, você já pode fazer o seu download e aí começar a aplicar os exercícios. Tem sete dias de exercício pra você já colocar em prática e já se beneficiar de tudo isso daí. Não deixa de se inscrever aí no canal, deixa aquele joinha amigo pra gente e compartilha com todo mundo. E o mais legal, passa lá no canal da Felicidade Autêntica, eu ia dizer agora que é o nome do livro. E passem lá no canal da Autoridade Fitness, que assim como eles fizeram esse conteúdo aqui, tem vários outros conteúdos muito legais por lá. Um beijo pra vocês e tchau, tchau!